Música Deixa eu te pegar no colo só mais um pouquinho Antes que esse menino comece a adormecer Que pena que somos tão parecidos Eu sou feio assumido, mas junto desse menino Bonito é só o ser Olha, ele segura forte e me esmaga o dedo Descobrindo meu segredo trincando minha armadura Armadura que eu fui criando e aos poucos me acostumando quando me faltou ternura Será que quando eu for velho, ou estiver no mundo paralelo dos detalhes eu vou lembrar? Vou lembrar dessa carinha que quando encontrava a minha demonstrava se alegrar Já notou nesse sorriso? Que sorriso inocente Que mesmo sem nenhum dente pode um dia transformar E olha essa mãozinha Cabe três dentro da minha, mas tem poder de magia que até me faz flutuar Que serzinho indefeso Que se irrita até com beijo se a Barbie está por fazer Tenta escapar do tempo e aproveitar cada momento, pois ele logo vai crescer Olha filho Eu vou te deixar crescendo, mas não vai se esquecendo que o seu pai sempre eu vou ser E ser pai não é normal Nem sempre eu vou ser legal, mas isso é só pra te proteger O seu pai é meio machista Uma mistura de cientista, careca, chato e bobão Isso é coisa do meu avô Que meu pai também levou e eu guardo por tradição Ah, e deixa eu te falar também Não se importe com ninguém quando o assunto for amar Nem sempre estarei por perto Mas você é o menino esperto Que a vida vai ensinar Não se importe com ninguém quando o assunto for amar Que a vida vai ensinar E aí